Música 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 Nós antes de ir fazer o café A gente está um pouquinho da estrutura Que a gente utiliza nas nossas viagens Música A gente opta em fazer umas viagens um pouco mais Mais econômicas E aí galera, beleza? Sejam todos bem vindos Ao novo vídeo do canal Aracid por aí E nós estamos hoje Muito próximo já de Itafidel Valle Nós já estamos no meio Das montanhas E não sei se isso aqui é uma pré cordilheira O que que é isso Mas a gente já está a dois mil metros de altitude No dia anterior A gente fez a subida da quebrada De Los Sosa Desde Famaijá Em direção aqui a Itafidel Valle E foi um lugar bonito pra caramba Depois que finalizar esse vídeo Dá uma olhadinha lá Que olha Foi bem Bem tenso e muito bonito ao mesmo tempo E a gente A gente está aqui nesse Hostel Camping Los Lagos É um local que não tem placa Não tem nada A gente encontrou essa informação aqui Pelo Iowa Verlander E a gente pernoitou aqui essa noite A gente está bem próximo de Itafidel Valle Mas é a cidade aqui Chama-se El Molar O El Mojar É El Molar com dois L's ali Fica bem aqui no Vale Ao redor Ela fica Tem um lago aqui O Lago Langostura E a cidade fica assim Vamos dizer assim Subindo nas montanhas Fica ao redor desse lago E eu vou mostrar pra vocês aqui A estrutura onde que a gente ficou É uma estrutura muito simples Não tem grandes luxos É mesmo pra ficar Pra ter um local Vamos dizer assim Um pouco mais seguro Se queria um local mais Que tivesse o mínimo de estrutura Pra ela sentir-se mais segura Por enquanto ainda não Não é o momento da gente fazer um wild camping Mas mais pra frente Com certeza lá Mais pro meio da cordilheira Com certeza ela vai sentir-se mais segura Bora lá Vou mostrar essa estrutura Que é bem simples Mas tem de tudo Beleza? Valeu pessoal Ah Já aproveito E Pra você que não é inscrito No nosso canal ainda Já se inscreve no nosso canal Porque a aventura só está começando A gente está indo Até a província de Catamarca Nós já passamos por províncias Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago da Oesteiro E agora estamos em Tucumã Mas nós vamos até a província de Catamarca Numa região chamada La Ruta de Los Seismiles Fica bem próximo ao Passo São Francisco É a fronteira entre Chile e Argentina E pra lá a gente vai E a gente vai relatar todo esse deslocamento E depois quando a gente chegar lá Que é o nosso, vamos dizer assim Nosso objetivo final A gente vai ter relatado tudo Mostrado tudo que tem pelo caminho Pra chegar num local daqueles Bora lá então Ó pessoal Ó pessoal Ali ó O fundo Encravado na montanha Tatafi del Valle Né Daí tem esse Esse lago aqui Que é o Lago Langostura E pro lado de cá Também Também colado na montanha Tá a cidade de É o Molar As duas cidades Tá nesse vale aqui Muito bonito As montanhas ao fundo Como já mudou a vegetação né Até ontem a gente vinha Lá Antes lá nas planícies do Tchaco Depois a gente pegou as Djunga ali Na quebrada de Loçossas Que era uma vegetação bem exuberante Agora as montanhas Já não tem vegetação nenhuma Já começa a subir E a vegetação Começa a sumir Porque nós optamos em ficar Aqui em El Modjar Tatafi del Valle É uma cidade bastante turística Então normalmente Os custos Pra ficar Em cidades turísticas São maiores E El Modjar Daí fica Bem próximo Aqui E os valores São bem menores A gente pagou Pra ficar ali O pernoite A gente pagou 2 mil pesos argentinos Pro casal Dá Aproximadamente Ali uns 33 reais Daí Vamos assim Se nós ficássemos assim Tatafi del Valle Provavelmente O custo talvez Seria um pouco maior Quero Quero estar incomodado Comigo aqui Tô de certo Perto do ninho dele Tá vindo ali de novo Tá dando cada arrasante Aqui Ô Quero Quero Já vou sair daqui Meu amigo Não quero te incomodar Eu vou pra lá Parar de incomodar Os Quero Quero Eu tô no meio De um potreiro aqui Uma pastagem Tá cheio de Cavalos Vacas Do lado aqui do lago E também tenho Um casal de Quero Quero ali Que não quer ser incomodado Então Pra não incomodar mais eles Eu vou lá E vou mostrar a estrutura Olha só Os alazão ali Tão Tão bravos também Tô chegando muito perto De certo Daqui a pouco eles me botam Pra correr Que nem os Quero Quero tentaram Seja lá Ele vai Tilo Tilo Vídeo Tilo 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 Sonho Tilo Vídeo Tilo Voltando aqui para dentro da área do camping, ele tem portão que eles fecham a noite, então fica totalmente seguro, principalmente dos animais que ficam soltos, como eu comentei é uma estrutura bastante simples, mas tem tudo que a gente necessita, tem aqui a entrada de luz, pode pegar energia, tem esse gramadão aqui, ele está bastante arenoso, tem bastante areia solta no gramado, o que não faz muitos dias que deu o que eles chamam de uma crescida do rio, deu muita chuva, ele tem um lagozinho, um riachozinho de nada aqui do lado, que passa aqui por dentro do camping, só que veio muita chuva lá das montanhas, daquelas montanhas lá, veio muita chuva e inundou tudo isso aqui, ele meio que acabou com tudo, eles estão ainda limpando, organizando, agora eles estão montando as sujeiras que vieram junto com a água, então isso aqui era para ser, vamos dizer assim, mais um gramado, ele está um areião assim por baixo, vejam o quanto vai enxurado, e tem toda essa área aqui, área de camping, eles tem umas cabaninhas ali também, eles alugam, tem umas cabaninhas, tem uma mesinha ali, tem wi-fi, que a internet funciona bem, o valor eu já falei, que é dois mil pesos argentinos, aqui dá 33 reais, eu vou mostrar ali, os banhos, banheiros, olha só aqui, a destruição, aqui ela tinha uma cerca verde, uma cerca viva, que separava a casa dela né, o camping, dela com o resto, olha só, destruiu tudo, veio lavando tudo lá de cima da montanha, olha só quanto de areia que ficou lá para cima, ela estava até com medo, mas ela falou, não, isso acontece uma vez por ano, e desse ano já aconteceu, olha só, até onde veio a água, dá para ver ali a marca, foi muita água, segundo a francesa, a dona daqui é uma francesa, uma francesa, casada com um argentino, então aqui tem banho, aqui é a parte do banheiro, tem um banheiro só para homem e para mulher, e tem um chuveiro ali que tu, que é um sistema um pouco diferente ali para aquecimento d'água, ela explicou ontem, é aquilo ali, primeiro tem que encher o negócio d'água, depois tu põe na tomada, espera uns 10 minutos né, daí tu desconecta da tomada, e assim pode usar, então é um processo um pouco diferente, porque a gente não tinha visto uma ducha assim ainda, enche d'água, põe na resistência lá para aquecer a água, tira da resistência, tira da energia no caso, e daí, daí pode tomar banho, tem que esperar 10 minutinhos, mas tem banho quente aqui, porque aqui precisa, porque aqui é uma região bastante fria já, nós estamos a 2 mil metros de altitude, então friozinho já pega, mas é um friozinho gostoso, tanto é que eu tô de bermuda, eu tô com um casaco aqui, porque tá friozinho né, mas eu tô de bermuda, não tá aquele frio insuportável, quando sai o sol, já começa a esquentar tudo, era isso, que nem a gente comentou, é uma estrutura bastante simples né, mas segura, tranquila, calma, a gente dormiu super bem a noite, é um friozinho gostoso, nada assim, ah, nós passamos frio, não, logicamente, a estação do ano que a gente se encontra ajuda, e que nem eu comentei, a gente optou em ficar aqui, por ser, não ser a cidade de Itafidel Vale, que provavelmente os custos lá são maiores, e a gente tá fazendo uma viagem um pouco mais econômica, vamos dizer assim, nós vamos passar em Itafidel Vale, nós vamos provavelmente a gente ainda hoje pra lá, vou conversar com Aracy aqui, a gente vai ver o que que a gente vai inventar, daí, mas primeiro vou fazer um café, tomar um café, bem gostoso, e daí depois a gente vai decidir se a gente vai ficar mais um, mais um pouco por aqui, pra curtir do lago lá, curtir do visual das montanhas, que é muito bonito aqui, muito bonito mesmo, agora já mudou totalmente a paisagem, agora a gente já tá, tá vendo montanhas no horizonte, isso, antes a gente não tinha, era um horizonte plano, e agora, com certeza, as imagens também vão melhorar, né, vai ser experiências diferentes, já aproveita, já te inscreve no nosso canal, pra tu não ir perdendo nenhuma dessas, dessas paisagens, desses lugares que a gente for, pra mostrar pelo caminho, mas bora lá, fazer o café, café, que era assim, já tá com fome. Mas antes de eu ir fazer o café, eu vou mostrar um pouquinho da estrutura que a gente utiliza nas nossas viagens, né, que nem eu comento, a gente tá, opta em fazer umas viagens um pouco mais, mais econômicas, então a gente procura, procura ter tudo, né, aqui, a gente viaja com essa nossa fiatouro, a gente tem um toldinho aqui, quando não tem uma sombra, que é o caso aqui, a gente abre o nosso toldinho, a gente tem uma barraca de teto, da Camps World, e a gente utiliza o sistema elevatório aqui, pra quando estiver rodando com a caminhonete, a gente baixa, pra dar menos arrasto, e quando a gente para, a gente levanta, pra ficar mais alto, porque aqui atrás, a gente monta a nossa cozinha, deixa eu mostrar aqui, mais ou menos a bagunça, ó, aqui eu tenho uma cozinhazinha, aqui, a gente faz as nossas refeições, nosso café da manhã, almoço, janta, tudo é feito aqui, nesse cooktop. Também, a gente opta em ter uma estrutura bastante simples, mas que nos atende super bem. É a terceira viagem que a gente faz maior com essa estrutura, nós já fomos pra Patagônia Chilena e Patagônia Argentina, ano passado fomos pra Patagônia Argentina, e esse ano estamos vindo pro Norte, Norte Argentino, pegar um pouquinho de deserto, e as montanhas ao redor já está me dizendo que eu estou bem próximo, já não tem mais tanta vegetação nas montanhas, mas bora lá, agora sim vou fazer o café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, dormiu bem essa noite? Olha, tirando os cachorros que ficaram fazendo festa aí na rua, sei lá onde que estavam, aí que tinha tanto cachorro, acho que eles estavam cuidando dos cavalos, né? Por isso os cavalos queriam fugir e os cachorros iam lá. Mas do resto, assim, foi uma noite perfeita com muito frio. É, bastante friozinho. Muito, muito, muito frio, né? Foi bastante frio mesmo. Mas o restante, assim, você acordar e ver todas essas montanhas aí, nossa, vale muito a pena, né? E esse café? O que tu me diz? Muito bom. Muito bom? Então, bora lá comer. Ó, pessoal, a respeito da localização aqui do Hostel e Campo em Los Lagos, é, pra chegar numa ruazinha bem estreita, tá? Essa rua, eu não vi o nome dela. Eu vou deixar aqui as coordenadas do GPS, pra vocês saberem onde é a localização. Sempre me pedem pra falar sobre se dá pra ser apto pra motorhome. Que nem eu comentei, o acesso aqui à rua é bem estreita, mas as sprinter, as vans grandes, passariam sem problema. Motorhome, do estilo que nem eu comento, sempre uso como parâmetro, do jabutim motorhome, já ficaria um pouquinho complicadinho pra fazer essa entrada aqui. Porque a rua é estreita, ele entra, assim, na lateral, assim, de lado. Mas pra vans menores não teria problema. Então, vans menores, campers, barraco de teto, barraco de chão, todos esses são possíveis. Motorhomes maiores, eu acredito que é um pouquinho mais complicado. E era isso, pessoal. A gente gostaria de ter compartilhado com vocês as imagens dessa opção de camping que tem aqui, perto de Tafidel Valley. Que nem a gente já comentou, é uma estrutura bastante simples, bastante singela, mas que atende super bem, tranquila, segura, e numa região bastante turística, né? Por um preço relativamente atrativo pra nós, né? E agora a gente vai lá pra Tafidel Valley. É uma cidade bastante turística, os mochileiros amam essa cidadezinha. Os brasileiros gostam de vir pra lá. E nós vamos lá pra conferir e mostrar essas imagens pra vocês. Mas essas imagens a gente vai deixar para um próximo episódio, pra não poluir muito os vídeos, né? A gente vai deixar pra mostrar num próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E pra você que não for inscrito no canal, a gente reforça aquele convite, né? Inscreva-se no nosso canal. A aventura só tá começando. A gente vai até a província de Catamarca. A gente vai lá na região chamada La Ruta de Los Seismiles. Tá imperdível, tá? Todo esse deslocamento que a gente vem fazendo, a gente vem registrando. E depois, quando a gente chegar lá, vai ser, vamos assim, o ápice da nossa viagem. A gente já vai ter relatado tudo. E vocês vão saber também como é que faz pra chegar numa região que nem daquela. Como dá pra fazer, como dá pra ir desfrutando. E um dos lugares que dá pra desfrutar é esse aqui onde a gente tá. Mas bora lá então. Vamos pra Tafidel Valle. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto